Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma receita muito fácil, que é sorvete de morango com banana. Os ingredientes são 4 bananas picadinhas e congeladas, 5 morangos congelados e 50 ml de água. Vamos começar com a banana, morango e água. Agora pessoal, a gente vai bater no liquidificador e já já é o nosso resultado. Olha pessoal, como ficou o nosso sorvete. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva aqui embaixo no canal e deixe seu like. Tchau pessoal, até mais!